Música Amigos do meu Brasil, e aí, beleza? Hoje a gente vai dar um rolé na encruzilhada mais famosa do mundo O cruzamento que marca exatamente o centro do universo Estamos na Times Square Música Viajanteindependente.com O de todo mundo pode viajar Esse é o ponto turístico mais visitado do planeta Recebe mais ou menos 40 milhões de visitantes por ano O lugar fica na região central de Manhattan E no mapa, o melhor ponto de referência é o cruzamento da 7ª Avenida com a Broadway Esse é o coração da Times Square A marca visual do lugar são esses painéis de publicidade gigantescos Que enchem de luz e cores as fachadas de todos os prédios por aqui Claro que a indústria do entretenimento, além de grandes lojas de marcas internacionais Dominam a paisagem desse bairro O mais interessante é que esse lugar é completamente imprevisível Numa caminhada de poucos minutos nessa área entre as ruas 42 e 47 A qualquer momento você pode ser surpreendido Ou por um desfile de moda Ou por uma jornalista no meio de uma matéria Por gente vendendo conselhos a 25 centavos E não estranhe se alguém com roupas esquisitas pedir pra tirar uma foto com você Ah, e antes de terminar essa pequena introdução Vale lembrar que uma visita noturna pode proporcionar uma experiência visual ainda mais incrível Olha só isso! Pra chegar até aqui a melhor opção é o metrô Várias linhas cortam essa região e existem muitas estações nas redondezas O melhor é que você já entra no clima dos espetáculos da Broadway ainda dentro da estação É super normal esbarrar com artistas de rua se apresentando nesses espaços a qualquer hora do dia ou da noite E por falar em música é no entorno dessa região que nós encontramos os famosos teatros da Broadway São mais de 40 casas de espetáculo Você pode caminhar por qualquer rua sem exagero Que você vai encontrar uma porção de peças e principalmente musicais em cartaz Eu simplesmente dei uma volta nesse quarteirão entre as ruas 44 e 45 E já dei de cara com verdadeiros clássicos da Broadway Como Chicago, Mamma Mia e o Fantasma da Ópera Bom, você deve estar se perguntando quanto é que custa um ingresso pra ver um musical, certo? Afinal de contas, todo mundo que vem aqui pra Nova York quer assistir um espetáculo da Broadway Presta atenção que eu vou mandar a real pra você É meio caro, viu? Pelo menos se você vai viajar com um orçamento limitado, nível mochileiro como eu viajei, não vai rolar Dificilmente você vai encontrar algum ingresso por menos de 100 dólares Os preços variam de acordo com a popularidade do espetáculo E também de acordo com o lugar que você escolher pra sentar Bom, só pra você ter uma noção do que eu tô falando Na época que eu viajei, o espetáculo que tava bombando era The Book of Mormon Que, aliás, é um musical O ingresso mais barato custava 228 dólares E o mais caro era 525 dólares Então, calcula aí em reais que você vai ver que é meio pesado E o interessante é que bem no meio dessa confusão A gente se encontra aqui na frente, na rua 46 A Little Brazil Você tem noção do que isso significa? Nada! Pois é, você que pensou que ia encontrar um bocado de brasileiro sambando, assistindo futebol, comendo feijoada Se enganou redondamente Caminhando nessa direção aqui pela Little Brazil Eu vi restaurante colombiano, espanhol, irlandês, indiano, cubano, escocês Só bem lá na frente, já perto da 5ª avenida Que eu fui ver uma bandeira do Brasil e encontrei esse restaurante aqui Apesar da Little Brazil não ter quase nada do nosso país Até que foi legal matar um pouquinho da saudade da comida brasileira Depois de 3 meses longe de casa Pelo menos eu consegui comer uma coxinha e tomar uma caipirinha aqui Saindo do restaurante, eu voltei pela rua 46, peguei à esquerda na 6ª avenida e caminhei até o cruzamento com a rua 43 Exatamente nessa esquina você vai encontrar o International Center of Photography Um lugar que não é tão turisticamente badalado, mas que na verdade é um dos maiores museus de fotografia do mundo Se você gosta de fotografia como eu, o Centro Internacional vai te oferecer um acervo que cobre praticamente toda a história da fotografia Existem também salas especiais dedicadas a grandes fotógrafos do século XX Como o célebre fotógrafo de guerra, Robert Capa E o pai do fotojornalismo, Henri Cartier Bresson A gift shop do lugar também é bem legal com muitos tipos de souvenir, livros interessantes e brinquedinhos em geral para os amantes da fotografia E pra encerrar o nosso roteiro aqui na Times Square, eu segui pela rua 43 até a 7ª avenida Dobrei à esquerda e depois de uma quadra, dobrei à direita na rua 42 Tudo bem, eu sei que a melhor maneira de encerrar um passeio por aqui é assistindo um espetáculo da Broadway E eu realmente recomendo isso Mas, no entanto, como eu tô com muita preguiça de pegar fila, eu vou dar um rolé aqui no Madame Tussaud Pois é, uma opção um pouco mais econômica, mas igualmente divertida Pode ser um passeio pelo principal museu de cera do mundo Vou logo avisando que se você gosta de fotografar, venha com bastante disposição e tempo livre Porque são vários andares e muitas personalidades importantes As réplicas são realmente impressionantes, são perfeitas e tudo em escala real O museu é dividido por áreas temáticas, tem os artistas de Hollywood, cantores, líderes mundiais, ícones da pintura, lendas do esporte, cientistas famosos e até criaturas de filmes de terror Você vai cansar de tanto tirar foto Bom, e pra finalizar esta bagaça, temos agora aquelas dicas vitais que vão garantir a sua sobrevivência aqui na Times Square Quem avisa amigo é Primeiro, se você alugou um carro, não arrisque vir pra cá dirigindo Achar uma vaga de estacionamento é muito difícil e elas são extremamente caras Táxi só em caso de emergência Apesar de centenas desses carrinhos amarelos passarem por aqui a cada minuto, o trânsito é caótico no centro de Manhattan Uma armadilha pra pegar turistas desprevenidos são esses caras aqui, ó Primeiro eles te oferecem pra tirar uma foto com você, daí você faz a foto, só que depois eles informam que você deve contribuir com uma doação simbólica de 10 ou 20 dólares Aquele velho golpe, né? Uma boa maneira de ganhar tempo é comprar ingressos com antecedência pela internet Todos os espetáculos da Broadway, museus, restaurantes, vendem ingressos ou fazem reserva pela internet E o melhor é que geralmente eles dão descontos pra quem compra ingresso dessa maneira Então não perca seu tempo em filas, planeje seu roteiro com antecedência e compre antes todos os ingressos que você vai precisar Pode trazer sua câmera, sua filmadora, sua bolsa e faça esse roteiro a pé com toda tranquilidade Essa área de Nova York é bastante segura, bem iluminada e com muito policiamento Se você tiver a fim de entrar em contato com a gente, trocar uma ideia, tirar uma dúvida, dar alguma sugestão Acesse aí um dos nossos endereços ou então deixe um comentário aqui embaixo que também tá valendo Se essa é a primeira vez que você tá visitando o nosso canal aqui no YouTube Não se esquece de se inscrever O Viajante Independente realmente depende de outros viajantes como você pra sobreviver aqui na internet Então dá essa força aí, se inscreve, compartilha os vídeos com seus amigos que gostam de viajar Porque dessa forma a gente pode continuar este projeto aqui na internet Obrigadão pela sua visita, volte sempre e até mais! E aí E aí E aí E aí